Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia! Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal! Caneta de R$ 40? Atriz viraliza com queixa sobre lista de material escolar, saiba o que pode ou não. Lei diz que as escolas não podem cobrar, dos pais ou responsáveis, itens de uso coletivo, ou seja, aqueles que serão utilizados por todos os estudantes ou que beneficiarão toda a comunidade escolar. A regra vale para escolas particulares ou públicas. A atriz Laila Zayde resolveu lavar a roupa suja no Instagram e criticou a escola dos filhos por pedidos da lista de material escolar que ela considerou abusivos. Esse vídeo é para a escola dos meus filhos. Sim, vou lavar a roupa suja aqui porque vai que esse vídeo serve para a escola dos filhos de vocês também. Que lista de material escolar é essa? Sim, com canetas desse tipo de drocô, ponta-fí... O Tom tem três anos. Sabe quando que eu coloquei a mão num troço desse? Eu tenho medo disso aqui, até eu não respeito. Cadê o que sobrou do ano passado? Tudo bem, canetinha assim, gasta mesmo. Mas lápis de cor, as crianças têm que ter passado o ano passado inteiro desenhando, sem fazer mais nada na escola para isso aqui ter acabado. Caneta Posca, vocês só podem estar de sacanagem. A caneta custa 40 reais. Não vou comprar. Ano passado, quando eu perguntei sobre a caneta Posca educadamente, no privado, vocês falaram que era muito legal a experiência de usar a caneta. Posso fazer uma lista de experiências aqui muito legais, mas que são muito caras e são completamente dispensáveis. Na verdade, até essas canetinhas assim são dispensáveis, que são plástico abessa. Vocês têm pelo menos uma campanha de recolher as canetinhas, mandar para reciclagem. Gente, vamos botar essas crianças para fazer arte com lápis de cor, com argila, com tinta natural, com carvão, com terra. Sim, são nesses detalhes que moram os valores de uma escola. E com vocês, a seguir, uma lista de materiais que a sua escola não pode, por lei, pedir para vocês comprarem, que é a responsabilidade da escola. E aí você dá uma olhada e vê se você se junta ao bonde dos indignados. Mas, afinal, o que as escolas podem ou não solicitar na lista de material escolar? Especialistas já consultados pelo G1 não apontam restrição a itens como uma caneta específica, mas ressaltam que os pedidos devem ser coerentes com a faixa etária. A legislação brasileira determina que as escolas não podem cobrar, dos pais ou responsáveis, itens de uso coletivo, ou seja, aqueles que serão utilizados por todos os estudantes ou que beneficiarão toda a comunidade escolar. A regra vale para escolas particulares ou públicas. Pincéis para lousa, por exemplo, são considerados materiais de uso coletivo, já que seu uso favorece todos na sala de aula. Cadernos, no entanto, são materiais de uso individual, ou seja, cada estudante precisa ter o seu. Não existe uma lista definitiva de materiais cuja exigência é proibida, mas a Lei Federal 12.886.2013, que começou a vigorar em 2014, determina a anulidade de qualquer pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais. O advogado especialista em direito do consumidor David Guedes explica que pais ou responsáveis podem questionar as escolas caso tenham dúvidas a respeito dos materiais pedidos. Guedes sublinha que pais e responsáveis têm o direito de saber como cada material pedido será utilizado pelo estudante em suas atividades pedagógicas e podem se opor à exigência, caso discordem do que a instituição de ensino disser. É preciso se atentar a situações fora do comum. Itens que não têm a ver com a faixa etária ou as atividades desenvolvidas. Pedir um compasso para uma criança no jardim de infância, por exemplo. O advogado afirma que é preciso levar em consideração a realidade pedagógica dos alunos e relacionar os itens solicitados pela escola com as atividades executadas pelos estudantes. Veja seis dicas para economizar na compra do material escolar. 1. Reutilizar Muitos dos materiais utilizados pelos estudantes funcionam por prazo maior do que um ano letivo. Lapiseiras, tesouras, estojos e apontadores são alguns exemplos. É recomendado identificar quais os materiais o aluno ou aluna já tem e que estejam em boa conservação. O mesmo vale para livros, dicionários e apostilas de apoio, que podem ser comprados usados por valores menores do que os novos. 2. Comparar preços e produtos A boa e velha pesquisa de preços, apesar de cansativa, pode te levar longe, e lojas que estão cobrando mais ou menos por um mesmo item, por exemplo. Também é possível comparar marcas, especificações e condições de pagamento. Há uma série de ferramentas online que podem ajudar nesse processo, como o Buscapé e Zoom. 3. Buscar ofertas e vantagens Muitas lojas oferecem descontos para compras em grandes quantidades, então reunir um grupo de pais ou responsáveis para ir às compras no atacado pode se provar vantajoso. Também vale fazer uma busca por cupons de desconto ou itens em promoção. Na hora do pagamento, uma dica valiosa é perguntar se há desconto para pagamento por PIX ou à vista, que muitas lojas, online e físicas, oferecem. 4. Evitar produtos com personagens Itens ilustrados com personagens de filmes, desenhos animados, jogos ou quadrinhos costumam ser mais caros. Esses produtos, apesar de preferidos pelas crianças, carregam o valor do licenciamento das marcas e, portanto, têm o preço mais salgado. Há quem prefira até mesmo deixar as crianças em casa na hora de ir às compras, para evitar a pressão dos pequenos na hora da escolha. 5. Avaliar lista Pais e responsáveis devem estar atentos à lista de materiais escolares que as escolas fornecem. O estudante não pode ser obrigado a comprar itens de uso coletivo e nem ser proibido de participar de atividades pedagógicas por não ter os materiais necessários para realizá-la. 6. Exigir nota fiscal Atenção! O preço praticado no cartão de crédito deve ser igual ao cobrado à vista. Exige a nota fiscal detalhada, com discriminação dos produtos adquiridos, marca, preço individual e total. Também se informe sobre prazos de garantia e política de trocas. Quer ficar por dentro de mais conteúdo de notícias? Deixe o seu like e se inscreva no canal! Tchau! Tchau!